2021 foi o ano da travessia, o ano da virada, um ano difícil, muita luta. Nós estamos chegando ao fim agora. Quero agradecer muito a todos vocês, porque em 2020 nós fomos atingidos por uma terrível pandemia. Perdemos familiares, perdemos amigos, perdemos muita gente. A economia sofreu um impacto terrível, caiu o PIB, aumentou o desemprego. Ajudamos as pessoas, 68 milhões de pessoas, vocês têm que ter orgulho. Digitalizamos 68 milhões de brasileiros, transferimos renda para cada um deles, para eles poderem se manter durante a pandemia e durante o distanciamento social. Preservamos 11 milhões de empregos com os nossos programas também. transferimos 10,5% do PIB, foi um déficit enorme, exatamente para salvar vidas e proteger também os empregos. E em 2021, graças a esse trabalho, o presidente Bolsonaro, a equipe de ministros, a economia voltou em ver. Gerou mais de 3 milhões de empregos desde o fundo do Poço. cresceu 5% esse ano na nossa economia. A taxa de desemprego voltou ao que estava antes, ou seja, praticamente tiramos o impacto da pandemia. E a verdade é que o Brasil ficou mais pobre, como o mundo inteiro ficou mais pobre com essa inflação que subiu e subiu no mundo inteiro. Estamos assistindo a um retorno seguro ao trabalho. e os brasileiros que nós conseguimos proteger no ano de 2020 e também durante esse 2021. Foi o ano da virada. todo mundo voltando para o trabalho, população aparentemente imunizada com as doses de vacina. .